Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os comerciais que seriam cancelados hoje. Lado felca, bora ver esse vídeo naquele mês, me esquece sempre pra vocês verem as minhas reações. E, bom, cara, eu tenho muito carinho quando lembro dos comerciais da antiga, porque eram comerciais raiz, tá ligado? Mas, de fato, seriam bem cancelados mesmo, tinha muita coisa também bizarra, eu tenho que admitir. Mas, bora relembrar aqui esses momentos épicos da nossa infância, porque comerciais antigos também fazem parte da infância. De gente velha, tipo eu e o Peter, do E-Nerd. Mas, só bora acompanhar aqui naquele mês, me esquece sempre, pra vocês entenderem melhor, caso você não saiba quais são esses comerciais, ou, de repente, tem alguma ideia aqui, de repente, ele vai colocar aqui, eu não vou lembrar de algum, sei lá, porque tem muitos anos. Mas, só bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E, rei, tê-se, a poderosa Black Shark está lá, novamente, pegue, beije à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro React, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Antes o mundo era um pouco mais terra sem lace, eu não acho não. Eu acho. Uma amostra disso é como que as marcas faziam propaganda. Tinha propagandas normais, coisas que passarem hoje no TV tranquilo, tudo lindo é curtir. E tinha coisa que se passasse, hoje você aí que tá assistindo, que nasceu... Olha, rapaz! 2 mil, usa Twitter o dia todo... Olha o tubarão fazendo o trabalho dele. São só do Discord... E viu pouca coisa nessa vida, você ia ficar assim, ó... Ai! Pior que ia... Ai! Vou levar esses dois. E pro namorado você não vai dar nada? Pro meu namorado, vou... Vou dar sim. Boticário. Ah, ela vai dar a bunda, a vagina, é algum dos dois. Bacana. Caralho, Pelca. Mano. Ai, cara, a graça do Pelca que ele fala é mesmo o que a gente pensa, tá ligado? Eu pensei aqui, mas não falei. O que eu pensei, ele falou, mano. Caralho. Peguei essa que eu... Ai, caralho. Que legal, que interessante. É mesmo o que vai acontecer. Gente, olha só. Eu tô gravando esse vídeo aqui num sábado, tá? No dia de jogo do Flamengo, parece que ele venceu. Então, de repente, se vocês ouviram uns pipoco por aí, é porque... Tá tendo um focus pra caraca por aqui, tá? Só por causa disso. Tudo bem. Se você tem uma filha... Bonita. Simpática. Charmosa. Inteligente. E que, além de tudo, use os produtos Boticário. Não deixe esta menina sair de casa. Se você tem uma filha bonita, tranca ela na casa, tira o celular. Deixe ela sem comer, sem se nutrir. Não deixe ela sair sem burca, é importante. Daí você vai estar dando uma criação bacana. Agora, se for feia, daí foda-se. Deserda. Não sei não, hein, bicho. Não sei se eu gostei muito do tom dessa propaganda aqui, não. É esquisito. Oi. Oi. Você sabe como é que pega a trilha pra ir pra Praia do Padre? Aquela igreja foi construída em 1827, pelos quadros de seus suítes, com blocos de pedra, óleo de baleia, parecido diretamente de Portugal. Tô perguntando como é que faz pra chegar na Praia do Padre? Aquela igreja foi construída em 1827. É bobo? O menino é bobo? O garoto sabe falar outra coisa, não? Tu fica gostosa com essa Havaiana. Tá? Pô, caralho. Tá no veneno. Que isso, moleque? Pô, uma coisa muito bad que enrolava nos comerciais dessa época, usando... Eu acho que eu lembro desse daí, mano, né? Acho que o comercial da Havaiana era muito bizarro mesmo, né? Em anos 90, era comercial de produtos pra emagrecimento, né? Shake, iogurte... Porque como era destinado a... E aí, começou o Guilherme Enchoron. ...que era saudável? Pessoa que tinha neura, que se achava gorda, ou pessoa gordinha mesmo. Pessoa até, às vezes, com distúrbio alimentar. Uma pessoa que é paranoica com o aparelho. Essas coisas de shake, de emagrecimento, é o povo que mais consome coisas assim. Eu sei disso porque, né, eu mesmo tô um pouco me fodendo. Eu tomo, eu como cup noodles de café da manhã, pô. Quem sabe, sabe. Eu pego um shake, aquele do Mac, né? Magro de ruim, pô? De chocolate, é, de aquele... Eu como com o shake do Mac e o cup noodles. Eu bato, bato ali, seis horas da manhã. Até postei uma foto no Insta mostrando meu cafezinho, puxa. Olha, nossa, dá água na boca. Eu adoro, eu como Doritos, aquele saco assim, ó, de meio quilo, meio quilo que veio no atacado. Eu pego assim, ó, de pui. Mano. Mano, eu acho que eu lembro desse, mano. Caraca. Poxa, olha como você tá gorda. Olha como suas tetas estão murchas. Caraca, eu lembro desse. Olha como meus homens mais sujos e imundos de alma sentem atração por você. Essas tetas cebalsas que você carrega aí. Porcô na preia, não vai emagrecer, não, mulher? Essas tetonas aí, parecendo sacolas de água, não vai emagrecer, não? Pô, isso daí deixa qualquer mina na pede, né? Que isso, mano? Que isso? Isso aqui eu fico feliz que não esteja passando mais. Pô, não basta a pressão das pessoas pra ser magra, tem que ver isso daí. Pô, esse comercial aí hoje não ia passar, nem ia ser barrado, tranquilo. Pô? Chuca muita gente, essas coisas. Não ia nem passar pela alfândega. Agora, esse aqui é o mais bizarro. Ele consegue ser muito pior. Por favor, o seu Claudio. Ah, é ali, ó, do lado, aquela gordinha. Mano! Por favor, o senhor André. Segue reto até aquela gordinha ali, ó. Vira direito. Tá vendo aquela obesa ali? Aquela sua capeta? Que isso. Ah, dona Melissa? Você tá vendo aquela gordinha ali? Aquela gordinha? Atrás dela. Pois bem, querido, você tá vendo aquela porca prega? Caralho, essa canada. Aquela... Aquela betoneta? Aquela obesa? Aquela chupeta de baleia? Besado aqui no ar. Se você não quer virar ponto de referência, o espelho avisa. Chegou o dieta lá. Pizza pra dona Miriam? Tá vendo aquela gordinha ali? Oh, aham. É ela mesmo. Olha, a gorda não vai pedir flor. Uma coisa assim vai pedir um carregamento de pizza. Duas caixas de pizza GG. Pô, o ser humano é sublimado ao fato dele ser gordo. O que é isso? Uma coisa horrorosa. Nossa, tá errado. Os caras que vêm se alagressam na força do ódio. Sem amor, sem massagem, tá me deixando mal. Trouxa. Ai... Tudo bem? Tá caídaço, hein? Também come fora de hora. Olha que bacana, eu vou comprar sim. Se tem uma pessoa me xingando, diz tudo quanto é dóbio, eu vou comprar com certeza. É, naquela época essa propaganda ficou passando por meses e ninguém reclamou, ninguém achou ruim. Hoje em dia provavelmente as pessoas falam assim, ai, 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 gostei. É, tipo isso. Realmente. Você gosta de diabo? Eu tô fazendo textão no Twitter. E de pimentão? Você gosta de batata? E de estudar? E de molho cheio de pedacinhos? Novo pomarola. Pimentado da fica, não tem pedacinho nenhum. Sabe que você tem tudo pra ser a mãe dos meus filhos? Quer casar comigo? Nossa. Engasguei. Yolanda, você tem certeza que alugou a fita o vento levou? Novo vídeo com a série. Mano. As véias esquizofrenic. Pô, isso aqui eu pego outro tipo. As véias vai na banca, aluga um pornô. Só que a TV é ruim, não dá pra saber o que tá passando. Elas ficam lá delirando, curtindo o pornôzão. Isso aqui é genial. Esse foi o melhor. As véias esquizóide. Bem loucona. Ai, caraca. Vai ficar vendo cinco horas de pornô. Limão pesado na casa. Aquele bom de sexo. As véias lá alucinando. Mano. Ah, do sucril. Peraí, galera. Ah. Você não acha que é meio grandinho pra isso? Cala a boca, Vadiz. Tô comendo uma sucril de Kellogg's. Não acha meu saco. Sou segman. Sua vagapunta. Aí, ó. Mano, é caldo que nó. Não, não é caldo que nó não. É caldo que mesmo? Isso daí? Esqueci. Qual é o nome? Caldo mágico. Não, eu pensei pelo que nó. Mas eu lembro desse daí, mané. Acho que eu lembro desse daí. É, como é que é? E pra agarrar uma bonitona com vocês, como é que faz? Tá, pô. Isso aí foi um termite gratuito. Mano, realmente ia ser muito cansado. Nada pra oprimir. Um agulho gratuito mesmo, sem necessidade nenhuma. Bonitona. Agora, o que mais tinha nessa época, além de comercial de emagrecimento, era comercial com a pelerote. Coisa de pornografia, essa coisa gostosa. E acontece que não tinha muito filtro, não. As propagandas passavam 3 horas da tarde, criança assistindo. Criança assistindo um desenho do nada. Parecia uma propaganda cabulosona, né? Pior que é, mané. Mulheres assim com volumosos mamilos. Esse primeiro, assim, até saiu o... Estilo Zaki, mané. O leite, o colosso do... Do babido. Então você vê mulheres assim, com a bunda de fora. Nossa, às vezes até... As novelas da Globo quase é pior nessa hora. O homem cheio de óleo, assim, ele desaparece de alguma forma, assim. É mais ou menos como que é o Quai. Mas hoje tem várias restrições relacionadas a isso. O Conar, todas as organizações que regulam propaganda. O que tá certo, né? Pô, criança... Hoje em dia vai ver pornografia pela internet facilmente, né? Mas é bom que ela saiba o que ela tá fazendo. É meio errado. Não é uma coisa bacana, adequada. Porque pornografia sempre afunila, né? Você começa vendo a mulher ali na TV. Daí daqui a um tempo tá vendo ventai de bicho em cima de um goble. É como uma menina com um estômago de fora. Bom, não quero nem lembrar. Eu adoro hidratante monange. Porque ele deixa a pele muito macia. Eu gosto de hidratante monange. Porque ele deixa a pele... Cheirosa. Eu gosto de pornografia porque ela deixa o meu pau muito duro. Que pô, Rafael. Que merda, cara. Que merda de surpresa, olha. Pô, esse não é ideia não, mano. Mano, eu lembro de um comercial. Eu não lembro agora de qual marca que era, mano. Não sei se era da Brastemp. Era alguma coisa de fogão. Isso não tem... Assim, eu acho que embora seja da antiga. Mas não é tão, tão da antiga assim também não. Que gera uma coisa assim mais tecnológica. Que o fogão você bota... Eu acho que tem um timer ali. E aí o fogão acho que ele desliga sozinho, né? Tipo, ah, vou botar o arroz aqui. Eu sei que o arroz demora tipo 25 minutos. Então eu vou marcar aqui 25 minutos aqui. E ele vai desligar o fogo sozinho. Eu não preciso mais me preocupar com o arroz apagando. Aí eu lembro que a mulher no comercial, ela fazia isso. Aí ia pro sofá pro marido dela aí, ó. Aí, enquanto o fogão tá lá, né? Cozinhando e tal. Os steaks assim e tal. Eu falei, mano, o que vai sair daí? Na moral, ela... Era sem filtro mesmo, essas paradas. Na moral. Qualquer coisa pra colocar uma mulher pelada, bicho. Laranja peladinha. O que que é? O que que fez essa ligação de laranja com mulher pelada? O que que foi o responsável? Eu vou comer fruto, eu vou comer verdura. Eu não quero, pô. Ficar de pau duro. Isso não faz sentido nenhum. O que que é isso? Vamos ter o bar, tomar uma escola? Mas... Tá cheio de escola em casa. Eu sei, mas não tem amigo nenhum pra eu contar. Nossa, é demais. Nossa, é incrível. Ih, olha lá. Acho que ela tá contando tudo também. Esse é um peixinho que meia que eu tava no meio das rochas. É um peixe... É que nem assim. Deixa eu ver se eu entendi. Ele tava na praia. Daí ele viu uma sereia. Daí a sereia falou que ele era um gato. Daí ele falou assim, não, mas é que gato come peixe. E a sereia é um peixe, né? Meio peixe. Meio peixe, meio mulher. Meio, assim, meio com rabo de peixe, meio humano, meio peixe. Então daí ele comeu ela. Mas daí ele ficou mal porque ele queria contar pros amigos que comeu sereia. Que comeu o peixe que é meio humano, meio peixe. Daí eles foram num bar e a sereia contou pra amiga dela. E ele pensou que tava falando que o pau dele era pequeno. E os amigos dele zoei ele, ou seja... Ou seja... Qual a conclusão, Felca? Vamos ter um bar também na escola. Carai. Mas... Tá cheio de escola em casa. Que atuação. Nossa. Ela quer contar pros amigos dele que comeu... Me comeu minha cloaca. Eu entendo, poxa. É uma coisa diferente. Não é todo mundo que traça uma cloaca de peixe. Meu buraco, minha cloaca. Meu barbatão. Onde tá o buraco dele, olha? Minha escama cheia de... Cheia de c... Ai, gente, tem que contar mesmo. Tem que contar. É uma coisa diferente. Tem todo mundo que traça uma cloaca de sereia. Não tá certo. Vamos lá. Vamos lá, meu amor. Tem que tirar outra peixe pra lá se estourei a cloaca daquele peixe. Aí, aí. Isso é um machismo, né? A coisa é um machismo mesmo. Poxa, isso aí é desconfortável. Isso aí eu vou ter que jantar mais cedo. Hoje mesmo, que bom que o Conar bricou. Conar é pica, bicho. Conar é o mais foda que tem. Se botarem na minha frente, olha... Conar, nossa, ele não deixa parar. Hoje o Conar decidiu que não pode mais propaganda de cerveja. Não pode mais hoje. Quem brincou, brincou. Quem não brincou, não brinca mais. Ai, gente, tem um comercial bacana que a gente viu hoje, né? Como mudou as coisas, né? O mundo. Mas é bom, as coisas são assim mesmo. As coisas mudam. O que não muda é você, que está há cinco anos aí no mesmo emprego. Até a próxima. Senti que a série direta foi meio que pra mim, tá ligado? Mas não tem problema não. Pior que eu não estou há cinco anos na mesma empresa não, tá ligado? Eu estou há quatro anos. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o canal do Felco, trazendo um pouquinho pra nós a nostalgia dos comerciais antigos e bizarros que tinham uma certa graça, de certa forma, pra época. Mas olhando hoje pra trás, dá pra ver que envelheceu mal. Porque realmente é muito errado, tá ligado? Não, não vou descontar. Mas de qualquer forma, fez parte, como eu falei, na minha infância. Esses comerciais bizarros. Tem muitos outros. Ele pode fazer várias partes desse negócio de comerciais antigos que poderiam ser cancelados hoje, que ainda tem bastante esse daí do fogão, por exemplo. Acho que se ele fizesse uma parte 2 e ele soubesse, eu não sei se ele lembra, talvez, ou se ele já viu, sei lá. Talvez estaria nessa próxima parte. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí o meu react, tá bom? Vou deixar o link do Felco aí na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham curtido o meu react aí. Espero que tenham se divertido. Que tenham conseguido aí tirar um pouquinho de alegria para o seu dia, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos que a gente está trazendo bem mais. E eu peço que vocês se considerem também, porque eu estou trazendo poucos vídeos devido ao meu tempo, né? Que está bem mais reduzido ultimamente. Se bem que essa semana em especial foi mais por causa do final de semana que eu trabalhei. Também teve eleição. Fiquei na minha mãe e tal. Então, por isso que vai ter também nessa semana talvez só 5 vídeos, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou ver direitinho aqui o que eu faço para poder ter mais, tá bom? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu!